Como é possível transformar a foto dessa praia em uma praia totalmente deserta? Hoje, na sua aula de Photoshop. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de Photoshop. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou o seu professor e agora nós vamos aprender como retirar coisas das fotos. Você já deve ter tirado uma foto em que algum pedacinho está te incomodando e você vai lá e recorta a imagem em um pedaço para poder retirar. E às vezes é um objeto pequeno, alguma coisa a se desconsiderar da foto. E pode ser até uma coisa um pouquinho grande. Eu vou mostrar para você que dependendo da foto, dá para remover bastante coisa utilizando um recurso importantíssimo do Photoshop, chamado Content Aware. Então vamos aqui, por exemplo, tirei uma foto aqui, está o céu bonito, está tudo organizadinho, mas eu quero remover essa árvore. Sei lá, não gostei dessa árvore, eu não quero ela aqui. Como é que você vai fazer? Então vamos dar um zoom aqui até chegar na árvore. Eu dei o zoom utilizando a pinça na minha mesa gráfica ou você pode utilizar a ferramenta de zoom arrastando para um lado e para o outro. Caso o arrastar para um lado e para o outro não esteja funcionando, você liga a opção zoom por arrasto, mas vamos colocar aqui o zoom. E para movimentar na tela, eu segurei a barra de espaço, meu mouse vai virar uma mãozinha e eu posso arrastar e posicionar. Então, o meu alvo aqui é a árvore. Eu vou usar a ferramenta de seleção, vou usar a ferramenta de laço. No caso aqui, se você usa o mouse, pode preferir o laço poligonal. Para quem usa mesa gráfica é melhor a ferramenta de laço para você fazer na mão. Então eu vou selecionar aqui de uma vez só a minha árvore inteira. Eu vou circular a minha árvore sem me preocupar muito com os detalhes, não tem grandes problemas. Essa parede de tijolinho aqui, ela vai facilitar o jeito de esconder as coisas. Já vai entender do que eu estou falando. Fiz a seleção, aí a partir daqui eu vou utilizar o modo de preenchimento sensível a conteúdo. Ou em inglês, Content Aware. Vou clicar em editar, preencher ou pressionar Shift F5. Ele vai abrir essa janela de preenchimento. No campo usar, no lugar de preto, eu vou selecionar sensível a conteúdo. Marque também a opção de adaptação de cores. Você pode fazer utilizando opacidades e mudar o modo de mesclagem. Mas no meu caso aqui, eu vou deixar normal. Opacidade 100, porque eu quero remover ela 100%. Eu não quero apenas esmaecer ela. Vou clicar em OK. E após um rápido processamento, nós temos a árvore removida. Vou dar CTRL D ou CMD D. E você vai ver na foto original que não tinha árvore. Viu como é fácil? E você aí usando borrachinha, carimbinho. Vamos ver outros exemplos. E você vai ver que o Content Aware é muito útil e o processo dele é sensacional. Aqui, eu tenho uma outra foto com uma janela. Simples. Vou selecionar a forma retangular. Selecionei a janela. Vem em imagem. Sem muita conversa. Preencher. Sensível a conteúdo. OK. E depois do processo, ele acabou de eliminar a minha janela. E se você prestar atenção, como eu utilizei uma forma retangular que é muito dura, o efeito não foi tão legal. O mais legal é quando você faz o recurso de seleção a mão. Porque aí você causa as irregularidades que o próprio filtro vai utilizar. Vamos ver o que aconteceu nessa imagem para você entender o que eu estou falando. Se você prestar atenção, basicamente aqui eu consigo até ver o formato do retângulo que foi retirado para aparecer. Como essa parede tem um chapisco irregular, eu vou voltar aqui no histórico. Não vou utilizar essa seleção regular. Vou dar CTRL D ou CMD D. Ou então clicar em selecionar, cancelar seleção. E vou fazer uma seleção manual. Aqui ó. Com as irregularidades da minha mão. Não preciso ficar me preocupando muito não. Mas só de eu fazer a seleção dessa maneira, vocês vão ver que o resultado... Eu balancei a mão de propósito. Vou vir aqui, SHIFT F5, vou preencher. Sensível a conteúdo. E esse processamento vocês vão ver que ele vai ser muito mais legal do que aquele processamento que eu fiz com a forma retangular. Perceba aqui ó. Que você já vê menos diferenças utilizando a forma retangular. E agora parece que a parede estava original. Não parece que eu tinha essa parede. Aqui ó. O antes e o depois com a janela e sem a janela. Vamos a mais um exemplo. Mostrar o poder desse recurso. Vou mostrar aqui ó. Eu tenho uma parede. Uma janela. Uma rachadura. Eu vou selecionar tudo. De forma irregular. Vou ter que pegar essa rachadura aqui ó. Deixar ela. Porque o Content Aware. Ele vai pegar desse ponto. Tudo que está dentro eu vou eliminar. Então tudo que estiver irregular fora. É bom que eu deixe. Pois isso vai ser utilizado no filtro. Fiz a seleção. Editar. Preencher. Sensível ao conteúdo. Marcado a adaptação de cor. Ok. Ele vai realizar o processo. E daqui a pouquinho. Eu vou ter uma parede com um machado e uma espada. Só que sem janela quebrada. Tirar a seleção. Perceba aqui ó. Que ele chegou a criar texturas. Utilizando as irregularidades que existiam na parede anteriormente. Então se a gente for ver aqui ó. Mostrar a imagem com detalhes para vocês ó. A rachadura ficou. Ele criou uma textura na minha parede. Então você não diz que anteriormente tinha uma janela aqui. Esse é o poder do Content Aware no Photoshop. E agora fica fácil para você entender como é que eu tirei aquele monte de gente da praia, não é? Vamos abrir a foto que eu trabalhei no início da aula. Para você entender como é que funciona direitinho. E realizar a prática. Nunca se esqueça. Você pode pegar todas essas fotos que eu utilizei. Acessando aqui ó. www.cursoemvideo.com Lá você se inscreve gratuitamente. Faz inscrição no seu curso de Photoshop. Vê um monte de dica. E ainda pode baixar os pacotes. Para você ver as imagens que a gente trabalhou em cada uma das aulas. Essa é a aula de remoção sensível ao conteúdo. No arquivo da praia. Agora fica fácil né. Mas o mais legal é que eu vou utilizar todas as seleções ao mesmo tempo. Isso é. Vou selecionar esse cara aqui. Faz o laço inteiro. Vou segurar o shift ó. Agora ele vai ficar. Com o laço e um maisinho. Ou eu venho aqui ó. E clico aqui. Nesse botão. Para selecionar. Incluindo. Mas se eu não quiser ficar com a mão no shift. Eu posso fazer. Usar esse recurso. De selecionar. Adicionando. Então vou selecionar aqui os barcos. Aqui também tem uma jangadinha sobrando. Se você quiser. Você pode até remover essa onda. Se você for numa praia. E olha. Ela nem tinha onda. Pode contar essas histórias para seus amigos. Aqui ó. Vou dar mais uma adição aqui. Sobrou um pouquinho de onda. Tá vendo? Eu posso ir selecionando. Quanto mais irregular minha seleção. Melhor é para esse filtro esconder os detalhes. Editar. Preencher. Sensível a conteúdo. Clique em OK. Um rápido processo. E tudo está eliminado. De forma praticamente mágica. E aí. Gostou da dica de hoje? Então você vai ajudar a gente. Incentivando a criar novas aulas. Sempre como? Compartilhando. Dá um curtir nesse vídeo. Deixa seu comentário. Interage com as pessoas. Mostra para as pessoas no seu Facebook. No seu Orkut. Orkut. Você pode usar Orkut ainda? Pode usar. Ele já está acabando. Se é que já não acabou. Então. Aproveita. Mostra para as pessoas lá no seu Orkut. No Google Plus. No Twitter. Apresenta o curso em vídeo. Apresenta o curso de Photoshop para as pessoas. Elas vão gostar. Você pode ter certeza. Mostra para os seus amigos. Para as suas amigas. Está todo mundo muito feliz com esse curso. E eu também. Então. Clicando aqui. Você pode assinar o curso em vídeo. Sempre que tiver um novo tutorial. Você vai ser avisado na sua página principal. No seu e-mail. Clicando na engrenagenzinha. Você pode dizer. Olha. Quero receber um e-mail. Dizendo que sempre que tiver aula nova. A gente não posta porcaria não. A gente só posta curso. A gente só posta dica boa. Clicando aqui. Você vai ter acesso a playlist. Você vai ver todas as dicas de Photoshop que a gente viu até hoje. E aqui no meio. Aqui. Você vai ter acesso ao curso em vídeo. Esse site aqui. É onde você tem todo o curso de Photoshop. Inclusive. Os arquivos para download. Quer baixar essas fotos? Quer baixar a foto da praia? A foto da parede? A foto do jardim? Tá lá. Aqui ó. Cursoemvideo.com. Acesse o curso de Photoshop. Faz a sua inscrição. Você só vai conseguir baixar se você for um aluno inscrito. Mas a inscrição é gratuita. Então. Que mal faz. Então. Um forte abraço. Boas práticas no Photoshop. E até a próxima. E agora a gente vai aprender como tirar coisas. E agora a gente vai aprender como retirar coisas da foto. Você já deve. E se você prestar atenção. Como eu usei uma forma retangular que é muito dura. Né. Que é muito dura. Né. Que é muito dura. Essa é a área de conteúdos. Essa é a área de seleção sensível. Essa é a aula de. Essa é a aula de seleção. É a área de conteúdos.